Bom, vamos então agora avaliar a segmentação broncopulmonar à esquerda. À esquerda nós temos 10 segmentos broncopulmonares, 5 segmentos no lobo superior e 5 segmentos no lobo inferior. Entretanto, devido à anatomia broncopulmonar diferenciada, nós temos alguns segmentos que são segmentos conjugados, como por exemplo o segmento ápico posterior do lobo superior esquerdo e o segmento anteromedial do lobo inferior esquerdo. Então vamos avaliar aqui, começando pela traqueia. Então aqui nós temos a traqueia, o esôfago, e aqui uma divisão, a carina, bronquio principal esquerdo. E aqui a gente já está observando a fissura que divide o lobo superior esquerdo do lobo inferior esquerdo. Então da fissura para a região anterior nós temos o lobo superior, da fissura para a região posterior o lobo inferior. A gente também pode caracterizar essa fissura no corte sagital. Então aqui a fissura maior, ou fissura oblíqua, e aqui o lobo superior esquerdo e o lobo inferior esquerdo. Então vamos agora à divisão segmentar. Então a princípio, o primeiro bronco que a gente observa aqui é o bronco ápico posterior. Então toda essa região aqui é a ápico posterior, substrato ápico posterior. Olha o bronco posterior e apical. Então apical, apical e posterior. Um pouco mais para baixo nós temos o segmento anterior. Então aqui o segmento anterior, então ápico posterior e anterior. Então já são três segmentos. E descendo um pouquinho mais, nós temos os segmentos lingulares. Então aqui eu tenho o lingular superior e o lingular inferior. Então somando os lingulares superior e inferior, ápico posterior e anterior, formando cinco segmentos. E aqui, voltando um pouquinho, só para mostrar que esse aqui é o bronco para o lobo superior e esse é o bronco para o lobo inferior. A gente observa já aqui a iminência do segmento apical ou superior do lobo inferior. Então segmento apical ou superior do lobo inferior. Então toda essa região aqui é o substrato apical ou superior do lobo inferior. E descendo um pouquinho, a gente já observa aqui uma divisão dos bronquios basais. Então aqui eu tenho os basais anteromedial, anteromedial, lateral, lateral e aqui voltando um pouquinho, posterior. Então, anteromedial, lateral e posterior. Ou seja, anteromedial, dois, lateral, três, posterior, quatro. E o segmento apical ou superior do lobo inferior, formando cinco segmentos broncopulonários. Então a gente vai sempre observar a presença de um nódulo nesse substrato e relacionar ele com a topografia brônquica. Bom, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou discutir um caso na prática de um nódulo pulmonar e a sua topografia exata. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho